Tempos Compostos, aula de verbo, português para concursos. Aula de número 11, pessoal. O que é o tempo composto? A gente já viu aqui no canal uma aula sobre tempo composto e locução verbal. Diferença entre tempo composto e locução verbal. Não é um assunto desconhecido de vocês. Claro que eu vou mostrar agora os tempos compostos. Mas eu vou explicar ainda mais uma explicação a respeito do que vem a ser tempo composto. Percebam na estrutura João cantara duas vezes antes de eu chegar. Eu tenho aqui dois verbos, cantara e chegar. Eu posso falar de uma outra forma, eu posso colocar de uma outra forma esses verbos aqui. Dando aí o mesmo significado, digamos assim. Eu poderia dizer o seguinte, João tinha cantado duas vezes antes de eu ter chegado. Em que tinha cantado equivale a cantara e ter chegado equivale a chegar. Ah, professor, mas não está errado. O senhor não vive falando que o ideal da linguagem, da língua, é que eu comunique mais com menos? E nesse sentido a primeira está certa e a segunda está errada? Não. Não está errada, pessoal. Realmente, de fato, o ideal da linguagem é que eu comunique mais com menos palavras. Quanto mais eu comunicar com menos palavras, melhor. É para isso que a gente estuda a língua. Porém, existe essa outra possibilidade de eu colocar o verbo de uma outra forma. Quando eu tenho o verbo aqui na primeira estrutura como sendo um verbo só, a gente diz que ele está na sua forma simples. Quando ele está aqui dessa forma, já tinha cantado, ter chegado, a gente diz que esse verbo está na forma composta. Então, eu tenho aqui em cima um tempo simples do verbo e aqui embaixo eu tenho um tempo composto. A gente já viu o que é o tempo composto. Lembram que a gente viu que o tempo composto vai se dar com os verbos ter a ver mais o participio. Em que ter e haver são verbos auxiliares e participio é o verbo principal. Ah, mas não é locução verbal? Também é locução verbal. Porém, a locução verbal pode ser qualquer verbo aqui, não é só o ter e haver. E pode ser qualquer forma nominal, pode ser gerúndio infinitivo também aqui. Não precisa ser só o participio, no lugar do verbo principal. Além do que o tempo composto eu consigo conjugar, que é o que a gente vai fazer nessa aula. Na aula, na locução verbal, eu não consigo conjugar a locução verbal. Então, tem uma diferença. O tempo composto, ele vai ser só verbo ter e haver, o verbo auxiliar. E o outro verbo será no participio, só no participio, o verbo principal. Tá, pessoal? Nós temos tempos compostos no modo indicativo, no subjuntivo e no infinitivo. A gente vai ver, claro, todos eles. No modo indicativo tem seis tempos. No subjuntivo tem treze e aqui tem dois. Ele vai diminuindo. Tá, pessoal? A gente vai começar aqui, desculpe, no modo indicativo tem quatro. Eu falei seis, mas tem quatro. Já coloquei aqui. Já me desmentiu. No modo indicativo tem quatro. Que são esses aqui. O pretérito perfeito composto. O pretérito mais que perfeito composto. O futuro do presente composto. E o futuro do pretérito composto. Esses tempos, pessoal, eles virão dos tempos simples. Eu aconselho vocês a anotarem. Peguem aí uma folha de ofício com quatro, tabela com quatro espaços. Porque são esses espaços que a gente vai ver agora no tempo composto. Eu acho que até peguem com oito. Deste lado quatro e deste lado quatro. Pra gente ver do que que vem. Porque o pretérito perfeito composto vem de um outro tempo simples. Esse aqui, todos eles vêm de um tempo simples. Então coloque os tempos simples de um lado. Do outro lado, o tempo composto. No caso do modo indicativo. Uma folha de ofício com oito quadradinhos. E aí vocês vão conjugando. Pra vocês verem como é que funciona. Começou aqui. Modo indicativo. A gente já sabe que o pretérito perfeito composto. Ele vem do presente do indicativo simples. E aí você tem que saber qual é o presente do indicativo simples. Vamos conjugar com o verbo ter. Poderia ser haver. E aqui poderia ser qualquer verbo. Como é que é o presente do indicativo simples? Eu tenho, tu tens, ele tem. Nós temos, nós temos, eles têm. Esse aqui é o modo simples. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai colocar mais um verbo aqui no gerúndio. Desculpe, no gerúndio. No participio. Afinal, ido ou ab. Qualquer um. A gente está trabalhando com cantar, vender e partir. Por isso que eu coloquei cantado, vendido e partido aqui. E aí vai ficar dessa forma aqui. O tempo composto, tá pessoal? Bastante atenção com isso. Perceba que aqui é a mesma coisa que o tempo simples. Você pega o tempo simples. E coloca qualquer verbo, qualquer, qualquer um dos 15 mil que tem na língua portuguesa, no participio. E forma o seu tempo composto. Que é o pretérito perfeito composto. No indicativo. Que vem do presente do indicativo simples. Tá? Aí você pega o modo simples e coloca. Eu vou conjugar só o cantado. Mas como eu falei pra vocês. Eu sugiro que vocês conjuguem todos. Tá? Pelo menos uma vez. Tá? Vai ficar tem o cantado, tem escantado, tem cantado, temos cantado, tem descantado e tem cantado. Tá? É isso aí mesmo. Formei o meu pretérito perfeito composto. Que vem do presente do indicativo simples. É isso mesmo, tá pessoal? Que vocês estão vendo. Não tem segredo. Não tem segredo nenhum. Vamos lá para o nosso próximo tempo composto. Nós temos o pretérito mais que perfeito composto. Que deriva. Que vem do pretérito e prefeito do indicativo simples. Qual é o pretérito e prefeito do indicativo simples? Eu tinha, tu tinha, ele tinha, nós tínhamos, nós tínhamos, eles tinham. Aí eu só coloco um cantado vendendo o partido depois. De forma o meu pretérito mais que perfeito composto. Tá aqui. Tinha cantado, tinhas cantado, tinha cantado, tínhamos cantado, tinhas cantado e tinham cantado. Conforme vocês estão vendo no quadro. É isso mesmo, tá pessoal? É isso que eu quero que vocês entendam. O pretérito mais que perfeito composto vem do pretérito imperfeito no indicativo simples, tá? E esse aqui, claro, pretérito mais que perfeito do indicativo, composto. Isso é importante de vocês saberem. Vamos lá para o próximo. Já é o terceiro, né? São quatro. Aqui é fácil, porque o futuro vai ser igual. Os futuros não serão iguais. Do indicativo, ó. Futuro do presente do indicativo simples é eu terei, tu terás, ele terá, nós teríamos, nós teremos, eles terão. Então, vai ser igual no futuro do presente composto. É igual, é só colocar um cantado vendido partido aqui. Depois vai ficar terei cantado, terás cantado, terá cantado e assim por diante, conforme vocês estão vendo aqui. E tem também o futuro do pretérito composto, que é o nosso próximo tempo. Agora é o futuro do pretérito composto. Que vem do futuro do pretérito simples. Tudo indicativo. Estamos falando de indicativo, tá? Então, pega o simples, coloca um verbo no participo e fica dessa forma aqui. Para formar o futuro do pretérito composto. Conforme vocês estão vendo aí, tá, pessoal? Não é difícil, né? Agora, o modo indicativo. No indicativo tem três. Pretérito perfeito composto, pretérito mais que perfeito composto e o futuro do subjuntivo composto. O subjuntivo, esse é o modo subjuntivo, tá? Não fala indicativo, né? Subjuntivo. Esse é o subjuntivo. Vamos lá para o primeiro, que é esse aqui. O futuro, desculpe, o pretérito perfeito composto, que é esse aqui, ele vem do presente do subjuntivo simples, tá? Então, eu tenho o presente do subjuntivo simples, que é esse aqui, e formo o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Esse é o simples e esse é o composto. Pego o simples aqui, coloco o verbo no participo e formo o composto aqui. Percebam que eu consigo colocar aqui também o que, sei quando. Porque eu consigo dizer que tenha cantado, que eu tenha cantado, que ele tenha cantado, que tenhamos cantado. Mesma coisa, tá? Para formar o pretérito perfeito composto do subjuntivo. Vamos para o próximo verbo? Vamos, que é o nosso pretérito mais que perfeito composto do modo subjuntivo. Eu consigo colocar um C na frente, se eu tivesse cantado, se eu tivesse cantado, mesma coisa, tá? Mas ele vem do pretérito perfeito subjuntivo simples. E aí é só colocar o verbo ali no participo, conforme vocês estão vendo aqui. Este aqui vem desse aqui. Isso é tudo importante de vocês saberem, tá? Vamos para o próximo, que é o futuro do subjuntivo. Eu consigo colocar o quando. Quando eu tiver cantado, quando tiver escantado, quando tiver cantado. Que esse é quando. A mesma coisa, no tempo simples e no tempo composto, tá? O futuro do subjuntivo composto, ele vem do futuro do subjuntivo simples. Tiver, tiver, tiveres, tiveres, a mesma coisa. Só coloca o verbo no participo do outro lado. E aí, vamos para o infinitivo. O infinitivo impessoal vai ser assim. Ter e haver, mas cantado, vendido, partivo. Não tem pessoa. Não tem desinência. Esse é o infinitivo impessoal. E daqui, daqui vem o infinitivo pessoal composto. Que é só colocar as desinências ali, ó. Ter, teres, ter, termos, teres e terem. Mais um verbo no participo. Vai ficar ter cantado, teres cantado, ter cantado e assim por diante, conforme vocês estão vendo. E eu fiz o meu infinitivo pessoal composto, tá pessoal? Temos também o nosso gerúndio composto. Ó, tendo cantado, que é ele no gerúndio e aqui no participio. Tendo cantado, tendo vendido, tendo partido. Ah, professor, por que que não existe participio composto? Mas é muito estranho, né? Colocar um participio com participio cantado, cantado, vendido, vendido. Vai ficar repetindo os verbos, não tem como. Mas nós temos o nosso gerúndio composto, que é esse que vocês estão vendo aí, tá? A forma existente na língua portuguesa. E terminamos essa aula. É uma aula que existe mais de vocês. Vocês vão ter que sentar para conjugar, né? Não tem jeito, só mostrei. A gente tem que passar por aqui. Temos a nossa próxima aula, que é a aula de número 12. A última aula do nosso curso de verbo aqui no canal. Se você está gostando do curso, eu vou pedir para que você se inscreva no canal. Para que você comente, curta, compartilhe, me siga nas redes sociais. Isso você pode fazer de graça. Quer ajudar financeiramente? Tem o Pix na descrição deste vídeo. Você pode também se tornar membro. Ou comprar um dos meus cursos, que me ajuda bastante. Bons estudos! O Pix na descrição do curso de verbo aqui no canal.